Uma das histórias mais complexas e mais, podemos dizer, mais longevas de um serial killer que eu já li na vida é o que a gente vai conversar hoje, sim. Hoje vamos conversar sobre BTK, sim, esse serial muito enigmático, ao mesmo tempo muito longevo. Eu posso até dizer que ele foi um dos serial mais bem sucedidos, só não quanto o Jack Stripadoni, que até hoje ninguém sabe quem foi. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse homem, sobre esse monstro, sobre o que ele fez, qual a sentença dele, como foi descoberto tudo. Vamos fazer um panorama geral de tudo que aconteceu e o desenrolar de toda essa história, porque ele passou aí 30 anos, 31 anos, melhor dizendo, se escondendo da polícia de forma assim bem, não sei dizer assim inteligente, mas de uma forma bem que teve bastante sucesso, né? Mas depois aconteceu o que aconteceu. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso agora. Vamos lá conhecer. Esse monstro. Recentemente eu li um livro chamado BTK, A Máscara da Maldade. Esse livro aqui, lançado pela Darkside, esse livro sempre me chamou atenção por essa capa, né? Uma capa muito uau, que capa estranha. E eu, a priori, não estava entendendo o porquê dessa máscara, né? O porquê da máscara da maldade. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é essa máscara e porquê está aqui na capa desse livro de BTK. Bom, todo esse vídeo vai ser baseado neste livro, que eu posso dizer que seria um dos documentos mais fiéis sobre a história do BTK. Por que, Christian, você está falando isso? Porque foi escrito pelos jornalistas que cobriam o caso na época, né? Passou ali décadas cobrindo esse caso. E aí, ao término do caso, eles escreveram esse livro contando toda a história, desde o princípio. É bem interessante esse livro porque ele conta toda a ordem de uma forma bem cronológica, desde os primeiros casos até mesmo o seu julgamento lá, as sentenças. É bem robusto, podemos dizer assim. Cheio de documentos, cheio de informações, porque eles tiveram acesso a muita coisa, né? Sempre estavam ali, em cima dos policiais, em cima dos investigadores. Então, se você quer conhecer um pouco sobre essa história macabra, eu recomendo demais esse livro. É uma leitura muito ágil. Primeiro, parece um romance policial, porque a forma como eles escreveram é de uma forma que vai... A cada capítulo vai deixando aquele gostinho. O que vai acontecer? Qual é o momento em que vão descobrir que aquele cara é o BTK? Então, fica nesse impasse todo. A gente fica meio eufórico. Eu mesmo fiquei bastante eufórico. Lendo, 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 lendo. Gente, em que momento vão descobrir que esse homem é o BTK? Que esse homem estava cometendo esses crimes? Eu fiquei assim, bem agoniado, né? Para saber toda essa história. E aí, é bem interessante da forma como eles escreveram, que chama a atenção do leitor, né? Mexe com o leitor e fica aquela coisa, né? Aquele thriller, o que é que vai acontecer, aquela tensão nas histórias. Bom, vamos conhecer essa história. É uma história bem interessante, macabra e, enfim... Primeiro de tudo, alguns termos que eu posso estar encontrando sinônimos. Trocando também alguma coisa para o YouTube não me desmonetizar. Porque tem alguns termos relacionados a alguns crimes aqui que eu possa estar falando. Então, se vocês não compreenderem bem, talvez seja o termo em que eu escolhi. Vou tentar encontrar alguma outra palavra para tentar enganar aqui os algoritmos, né? Espero conseguir. Vamos lá. Tudo começa em janeiro, né? 15 de janeiro de 1974. O BTK, primeiro, essa sigla BTK é BTK, né? Em inglês, BTK. Bind, T, Torture, e o K, né? Kill, né? Que é amarrar, torturar e matar. Essa foi a sigla escolhida pelo Dennis Rade, sim. O cara que por trás de todo esse assassino, né? Ele, é bem interessante toda a história dele. Começa ali em 1974, em janeiro de 1974, com o seu primeiro crime, né? Com a família, de forma muito brutal. Ele vai, primeiro, ele não escolhe as vítimas de uma hora para outra. E começa, e vai, chega lá e já comete as atrocidades. Não. Ele, primeiro, ele escolhe uma vítima. Depois, ele estuda como ele vai abordar essas pessoas. E aí, começa a fazer sua barbaridade. A história do Dennis, né? Do Dennis Rade, é uma história, podemos dizer, incomum, né? Nos casos que eu li. O Dennis Rade, ele tem uma família normal. Tem seus filhos. Tem sua esposa. É da igreja ali, de uma igreja, ele, inclusive, ele é uma espécie de pastor, alguma coisa, ministro. Enfim, ele tem um cargozinho lá na igreja. É um frequentador assíduo, né? Da igreja. Tem seu emprego fixo ali na prefeitura. É uma espécie de... Aliás, ele passou por vários, vários empregos, né? Depois, lá para o... Antes de ser capturado, ele era uma espécie de fiscal da prefeitura. Mas antes, ele trabalhou já na telefonia, ele trabalhou em alguns lugares, inclusive, nesses lugares de telefonia, essas coisas, ele teve acesso a bastante residências. E daí, inclusive, ele teve acesso a algumas coisas que ele poderia fazer nas residências de suas vítimas. Uma das coisas que a gente percebe logo ali no início, existe uma marca para o BTK, né? Inclusive, a polícia começa a investigar isso e existe uma marca, né? Primeiro, o primeiro caso que foi com os Oteros, lá em 15 de janeiro de 1974, essa família, né? De origem hispânica, algo do tipo. Ele escolhe, né? Primeiro, essa menina, né? A filha dos Oteros. Quando ele chega lá e escolhe essa vítima e planeja tudo, ele aborda essa menina, ele encontra a família, né? A família estava em casa. Meio que o primeiro crime dele não foi como bem planejado. E aí, ele ceifa ali, basicamente, todos. A forma como é descrita no livro é uma forma bastante brutal, né? Eu não vou dar detalhes. Só lendo o livro para entender de como foi toda a arquitetura, né? E daí, ele não deixa vestígios nenhum, né? Primeiro, em 1974. A questão toda ainda está muito engatinhando. Questões de identificação, né? De crimes no sentido biológico. E aí, está bem engatinhando. É tanto que, naquela época, ali na década de 70, década de 80, os policiais, eles foram coletando amostras biológicas desse homem, né? Ele, basicamente, alguns crimes dele, ele fazia o seguinte. Primeiro, ele só atacava mulheres, né? Só esse da família que ele acabou pegando todos ali, porque, enfim, chegou lá e a família estava toda na casa. Ele também teve um outro ataque que ele fez a outra mulher que acabou também atingindo o irmão dela, mas o irmão dela acabou sobrevivendo. Mas, de forma geral, ele escolhe vítimas femininas, né? Mulheres. E dessas mulheres, ele tem suas fantasias sexuais, né? Ele comete o crime e, depois, ele se masturba, enfim, e aí deixa seu material genético ali. A priori, eu achei isso dele, né? Uma espécie de... Se ele não queria ser descoberto, uma meio que burrice dele, né? Ele foi e deixa sempre o seu material genético ali. E aí, num momento desses, né? Os policiais, um policial que entrou, ele teve essa ideia. Não, vamos coletar esse material genético e tentar identificar o DNA. Só que, naquela época, ainda era muito... ainda estava engatinhando essa questão de identificação através do DNA. Ele foi aprimorar mais ali nos anos 90, os anos 2000. Mas, a priori, eles foram coletando. O bom desses policiais de terem coletado, desde o princípio, as suas amostras, é que ele já tinha uma espécie de perfil, né? De DNA de quem era o assassino. Mas, como era difícil de identificar as pessoas naquela época, o FBI já tinha, tipo, um banco de dados. Mas, ainda era muito pequeno, né? Para o que a gente tem hoje. E toda essa gama, e toda essa tecnologia de identificação, de fluídos e outras amostras biológicas, né? Então, depois disso, ele vai cometendo seus crimes ao longo de várias décadas, né? Ele... é interessante que, ao longo desses 31 anos, né? Que ele passou 31 anos se escondendo. Mas, escondendo, eu posso dizer, né? Se escondendo, escondendo... Não, gente. Ele viu a vida normal. Tinha, inclusive, conversado ali... Passava pelos policiais. Os policiais sabiam quem era o Dennis Rade, né? Um funcionário da prefeitura. Um funcionário também do sistema telefônico. Enfim. Sabia quem era ele. Enfim. Tudo ali acontecendo. E... Tudo normal, né? Porque o Dennis vivia naquela vida normal. A aparência... A família do Dennis não sabia. Os filhos também não sabiam. A mulher também não. Tudo isso aconteceu numa cidade chamada Wichita. No Kansas, né? No estado do Kansas. Aconteceram os crimes tanto lá nessa cidade quanto no outro chamado Park City. Inclusive no Park City, onde morava o Dennis Rade, né? Que é o BTK. Lá, ele também cometeu alguns. Mas também no Wichita também. Eu acho que o primeiro caso foi nessa cidadezinha, né? Que é uma espécie de duas cidades. Eu acho que o Wichita seria a maior cidade do Kansas, se eu não estou enganado. E aí tem esse meio que um povoadozinho. É uma cidade um pouco maior. É... Chamado Park City. Enfim. Nessas duas cidades ele ia cometendo seus delitos, né? Coisas bem... Bem terríveis. É bem interessante toda a tramóia dele. Porque, primeiro, ele era um cara que tinha muitos fetiches, né? Ele tinha suas fantasias. Ele... A fantasia dele era... Como até a própria sigla diz, né? É... BTK, né? Bag, que era amarrar, aí torturar e o matar. Ele seguia esse padrão. E aí os policiais perceberam que sempre tinha um padrão. O padrão era... Chegava lá, a mulher estava amarrada com meias, né? Meias calças, né? Aquelas meias femininas. Elas eram amarradas com as meias. E aí ele... Ele... Amordaçavam elas. Torturavam. E seguia aí pro... Pro... Pro abate, né? Sempre esse... Essa... Essa... Essa sequência. Além do mais, sempre ele fazia o quê? Ele cortava o fio do telefone, né? E chegava lá, uma das primeiras coisas que ele fazia era cortar o fio do telefone. E isso já era uma marca, né? Do... Desse BTK. Ele não fez esses... Ele não cometeu todos esses crimes um atrás do outro, né? Ele dava uma espécie de intervalo. Às vezes intervalos longos. Passava seis anos, oito anos, pra que ocorra um novo... Um novo... Um novo... Um novo empreitado dele. Outro ponto interessante de toda essa história é que a cada crime ele ia coletando espécies de troféus, né? E aí os policiais já sabiam pelo estilo do... 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 Do serial, né? Porque existe vários tipos. E um desses tipos, que é o do BTK, ele... Ele tinha essa fantasia de coletar... Troféus. Os policiais descobriram isso porque, enfim... Algum objeto sumia... Ou se não... Quando ocorreu uma espécie de comunicação entre o BTK com a polícia... Ele teve um momento em que ele mandou um dos troféus pra mostrar autenticidade. Pra mostrar que quem tava conversando de fato era o BTK, né? Ao longo desses 31 anos, ocorreram umas comunicações meio espaçadas, né? Primeiro o BTK mandou uma carta pra um jornal chamado Eagle, que era um jornal de grande circulação ali no Kansas. E aí ele mandou pra lá e depois, quando o jornal recebeu essa carta, mandou imediatamente pra polícia. A polícia investigou e teve certeza que era o BTK. E daí começou tudo isso, né? Essa forma desenfreada deles, né? Passando gerações e gerações ali de policiais, né? Porque alguns se aposentavam, outros morriam ao longo desses 31 anos e não conseguia pegar esse homem. Muitos desses policiais, inclusive... Eles se aposentaram e ficaram frustrados da vida. Porque era um caso que não tinha solução. Era um caso de extrema comoção, né? Da sociedade. Quando começou a ocorrer esses crimes feitos por esse homem, a população ficou assim, muito desesperada, né? Eles ficaram com muito medo. As pessoas ficaram trancadas em casa. Recebiam também muitas ligações anônimas, né? A polícia de trote mesmo de pessoas se passando pelo BTK, mas eles iam verificar e não era. Como sempre acontece, né? Quando tem esses casos bem midiáticos. E era um caso bastante midiático. Uma coisa que eu achei interessante em toda essa história do BTK é que ele era muito, podemos dizer, vaidoso no sentido de querer ser o centro das atenções. Em um determinado momento em que ressurgiu, né? Porque existiam vários vales, podemos dizer dessa forma. Ocorreu ali os crimes, logo no início. Depois deu uma abrandada porque o BTK parou de cometer esses crimes. Então, meio que os casos ficaram no esquecimento. Depois surgiram outros crimes. Às vezes décadas depois, oito anos, seis anos depois. E as polícias sempre faziam essa ligação, né? Com os casos do BTK porque era um caso não resolvido. E aí eles sempre tentavam fazer essa ligação. Pra que... Será que era dessa vez que iria conseguir pegar esse homem? Bom, mas sempre eles faziam essas comparações. E aí foi dessa vez, né? Desse momento em que eles perceberam essa espécie de padronização, né? De amarrar pessoas, de amarrar mulheres com meias, de torturá-las, de depois tirar... De ser falado de uma vez. E aí tinha esse padrão. Além do mais, o corte do fio telefônico pra que ele não fosse incomodado. Era uma coisa que ele sempre detestava ser incomodado na hora que ele estava acometendo isso, né? Ele tinha uns rituais bem estranhos, gente. Bem estranhos de psicopata mesmo. Ele fazia uma espécie de bondagem. Ele gostava de uma espécie de bondagem. É uma espécie de prática sexual em que os parceiros se amarram. É bem interessante essa questão porque ele fazia isso com suas vítimas e ele fazia isso com ele mesmo, né? É bem interessante porque depois que descobriram quem era o BTK e quando foram lá pegar os troféus, né? Do que eram coisas das vítimas, né? Guardadas. Eles pegaram e encontraram diversas fotos. Vou até deixar aqui algumas pra vocês verem. Diversas fotos do BTK, né? Do Dennis Ray amarrado com a máscara, né? Com essa máscara também que tem um aspecto feminino. Inclusive essa máscara ele deixou também em uma das cenas do crime. Essa máscara aqui ele colocava. Ele também vestia a roupa de algumas vítimas, né? Que ele pegava como troféus quando ele cometia seus atos lá. Ele se vestia, se amarrava e tirava foto com a Polaroid ali. É bizarro, né? É bizarro. E aí ele se sentia super bem com aquilo. É de uma coisa doentia, gente. É doentia, doentia. Aí vocês vão me perguntar, Christian, e por que a polícia não conseguiu prender esse homem de uma vez por todas, né? Gente, é muito complexo, tá? É muito complexo. Eu acho que só lendo o livro pra entender toda essa história. Eu tenho várias teorias sobre isso. Primeiro, o Dennis Rade, ele tinha uma vida muito... Que não era suspeito nenhum. Sério. Ele não era suspeito. Ele não tinha uma vida que demonstrasse que ele era um grande suspeito. Ele tinha uma família. Ele amava os filhos. Amava a mulher. Ia com eles pra igreja. Sempre cresceram. Ele também era do grupo de escoteiros ali também. Naquela cidade. Eles sempre levavam os filhos pra esses momentos ali de rituais dos escoteiros. Que eles iam acampar. Iam tipo com a colônia de férias. Montavam a sua barraca. Ficava lá. Então, todos ali conheciam o Dennis. Não era nada suspeito, né? Só que por trás de toda aquela máscara. De toda aquela capa de aparências, né? De um bom homem. De um bom familiar. De ter boas relações com vizinhos. De ter um bom trabalho. De ter uma boa relação ali com a sua religião na igreja. Tinha um monstro por dentro, né? Tinha um monstro que tinha seus desejos ali internos. Que ele não comentava com ninguém. Era algo que ele saia mesmo à noite ali. Ele já vinha estudando. Primeiro, ele escolhia a vítima. E estudava por dias. Às vezes semanas. Meses. Aquela vítima. E ele estudava minuciosamente os horários delas. Pra saber qual o momento certo de ele pegar. Enfim. E aí ele ia pra... Comitia tudo isso. E não deixava vestígios nenhum, né? Às vezes ele usava uma máscara. Às vezes também usava luva. Mas ele tinha esse... Deixava só o seu material genético ali. Como eu tinha comentado com vocês. E aí foi coletando, né? Essa é uma das minhas teorias. Que eu digo pra vocês. Que foi o tempo, né? Com o tempo conseguiram pegar ele. E ele mesmo se entregou de uma forma muito, podemos dizer, boba, né? Eu até vou comentar um pouquinho pra vocês da forma... Com vocês a forma como ele foi descoberto, né? Primeiro. Sobre a questão do DNA. Foi coletado todas as amostras dele ali biológicas. É uma coisa que o Denis não sabia, né? Inclusive quando ele foi pego, ele não sabia. Que naquela época já tinha essa questão de identificação de DNA. Só que era uma identificação ali muito... Podemos dizer, lenta, né? Podemos dizer também que seja muito rudimentar. Ainda estava engatinhando. Mas tinha uma identificação, pelo menos o padrão do DNA daquele homem. E aí depois foi aperfeiçoando, né? Pelo menos eles já tinham esse padrão. Ao longo do tempo, ele foi fazendo várias vítimas. E nunca foi descoberto. Nunca foi descoberto. Tiveram vários acusados, vários suspeitos. Inclusive os maridos dessas mulheres também eram bastante suspeitos. Lá no início, né? Nos alteros, estavam suspeitando também do próprio marido, né? Que inclusive foi morto naquele circo de horrores. E enfim, né? Todo esse tempo, nada dele, né? Nada dele. Ele era muito inteligente. Ele tinha um olhar bastante aguçado para tentar se esconder o máximo possível. Para vocês terem noção, quando ele mandava as cartas, ele mandava de forma que ele fazia várias xerox, né? Várias fotocópias da mesma... Ele pegava a xerox e fazia várias e várias vezes. Por que é que os policiais, né? Os policiais forenses, os investigadores, eles identificavam que através das ranhuras existia um padrão na xerox, que umas ranhuras que apareciam, que era como se fosse uma espécie de identidade da máquina. E daí eles conseguiriam identificar qual máquina e em qual lugar estava essa máquina para eles saberem de fato quem era. Mas aí não conseguiu, né? Um belo dia, ele ali já nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele começou a intensificar uma conversa, podemos dizer, mais intensa com os policiais e com a própria mídia. No início dos anos 2000, a gente já percebe muito isso de forma mais assídua. Por que? Os casos do BTK já estavam entrando num momento de esquecimento, né? E aí a mídia, em vez de quando, levantava uma teoria. Chegou os 25 anos do primeiro caso e aí fizeram uma matéria também. Daí começou a fazer uma matéria no jornal de grande circulação, esse jornal Eagle, né? E aí ele começou a fazer essa interlocução, né? Com a polícia, com o jornal, através dessas cartas. Dentro das cartas, às vezes, eu colocava um troféu, né? Que a gente chama, né? Que é algum objeto que ele pegou lá na cena do crime. E aí ele colocava pra mostrar autenticidade. Num desses casos, né? Um desses casos que era um dos casos mais, podemos dizer, misteriosos e enigmáticos, que a polícia não sabia quem, de fato, tinha cometido aquele crime. Ele foi e assumiu a autoria, né? Colocando uma foto, uma fotocópia, né? Uma xerox da identidade da vítima, né? Que ele pegou lá na época, né? Acho que esse crime tinha acontecido na década de 80, por aí. 86, se eu não estou enganado. E aí começou essa interlocução, tudo isso. O BTK já estava velho, na faixa dos 60 anos, por aí. E aí é bem interessante essa história, porque a gente já percebe as falhas dele, né? As falhas dele meio que já, a gente percebe que o desespero dele é pra essa, de não conseguir encontrar meios, né? Não seria de se esconder. Mas ele queria ser visto. Isso é interessante. Ele tem essa vaidade, né? Ele queria ser visto, ele queria ser notado, ele queria assumir a autoria de alguns crimes. Mas ele não queria ser descoberto. E aí a polícia, né? Ou a polícia conseguiu bolar um plano, né? Pra identificar. Ah, ele quer ser, ele quer se comunicar. Vamos tentar enganar ele de alguma forma. Pra que nesse momento a gente comece a, de fato, pegar ele de uma vez por todas, né? A maioria dos policiais ali estavam exaustos, porque há décadas perseguindo esse caso e nada de resolvido, né? Frustração, insônia, cansaço, assim, absurdo. E eles cansaram ali de todo esse caso, mas eles não desistiram. Um belo dia, o BTK deixou em uma picape, ali, em uma espécie de estacionamento de um estabelecimento de, podemos dizer, matéria de construção, jardinagem. E ele deixou e aí pegou o quê? As câmeras pegaram ele. As câmeras não tinham uma resolução boa. Mas a polícia já viu um perfil de quem mais ou menos seria. E ele, inclusive, identificou qual tipo de carro o BTK usava, né? Que era um tipo de jipe. E até a cor eles identificaram. Então, eles já tinham mais ou menos, acho que foi o primeiro silhueta, o vislumbre do BTK que eles tinham ali já há próximos 30 anos do primeiro caso, né? Foi a primeira vez que eles viram, de fato, o assassino. Primeira vez. Primeira vez. E eles ficaram muito eufóricos. Eles não poderiam perder aquela oportunidade. E aí o BTK direto, né? Enviando cartas. E ele queria que os policiais se comunicassem através dos jornais ali, né? E um belo dia, né? O BTK foi e questionou com um dos... Mandou uma carta para o comandante lá, geral, policial, que estava à frente e disse sim. Ele... Achei ele bem ingênuo. Inclusive, o BTK achei bem ingênuo e meio burro, né? Nesse caso de não saber. Primeiro, ele não tinha muito conhecimento com essa parte de informática. E aí ele perguntou a várias pessoas ali, ele como o Dennis, né? Teve essa... Essa... Esse questionamento, né? Com várias pessoas ali, meio que... Claro, ninguém sabia que o Dennis era o BTK. E ele tinha essa dúvida sobre se o... Um disquete era rastreável. E aí o... Todo mundo... Não, é não. Não é rastreável. O disquete não é rastreável. E aí um belo dia, ele manda algumas informações que ele está cansado de mandar cartas. Ele está cansado porque dá um trabalho gigante, porque eles têm que... Para você ter noção, ele faz a carta, tira a Xerox de um lado. Essa Xerox se leva para outro lugar e vai tirando várias cópias até ficar uma coisa meio estranha ali. Para não identificar as ranhuras, né? Das máquinas. E ele cansado disse, não, eu vou mandar no disquete. Manda os arquivos para o comandante no disquete, gente. Sério. Manda no disquete. Ao chegar lá... E aí os comandantes identificam que é o disquete. Eles nem acreditavam que ele ia mandar o disquete. Inclusive ele achou... Um dos comandantes achou ele bem ingênuo e burro, né? Então ele vai direto para um especialista, a linha informática e eles identificam quem é o BTK. Agora eles tinham nome, eles tinham endereço, eles tinham tudo, 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 tudo. Eles ficaram eufóricos, eufóricos. E como é que foi essa identificação através do disquete? Ao chegar lá e eles abriram o disquete, tem um arquivo que o BTK mandou, né? Que era uma espécie de texto. Ao clicar, né? Mouse direito, ir lá em propriedades, a gente vê o diretório todinho. De quem é o autor, né? De que máquina veio, todinho. E eles pegaram isso e o Denis não prestou atenção. Foi assim, ele se entregou de mão beijada tudo, né? E aí eles identificaram o nome de Denis Raid. E aí identificaram prefeitura, identificaram ele trabalhando na prefeitura, identificaram a igreja dele. E daí começou tudo. Eles saíram dali desesperados, gente. Eu fiquei eufóricos quando eu vi isso, porque eu tava torcendo que acontecesse logo essa captura. 31 anos, 31 anos, gente. 31 anos. Ao chegar lá, eles foram desesperados. Todos pegaram o carro e foram pra... Pra de frente à casa do Denis Raid. E aí o chefe, o comandante, mandou um recado. Voltem todos pra cá. Agora. Todos ficaram bastante frustrados, né? Porque após 31 anos, essa era a oportunidade. Todos estavam eufóricos. Queria terminar logo isso. Queria capturar o cara, enfim. Mas não era bem assim, né? Eles já tinham feito algo parecido anteriormente com o suspeito. E o suspeito não era o BTK. Porque não era compatível o DNA dele com o DNA que tinha aí nas cenas do crime. O que que acontece? Eles começam a reorganizar tudo como vai ser a captura. De forma mais, podemos dizer... Correta, né? E de forma que não ocorra nenhum erro. Porque eles tinham muito medo. Gente, 31 anos. O cara, assim, escondido. Meio que fugindo da polícia. E a polícia consegue. Um dos mais notórios seria o da lei dos Estados Unidos. Eles não podiam perder essa oportunidade. E tinha que ser algo bem planejado. Primeiro, a mídia não podia saber de jeito nenhum. Porque se a mídia soubesse, né? O jornalismo ali soubesse. Poderia estragar tudo a priori. Além do mais, eles tinham que ter uma amostra de Denis do DNA, né? De Denis. Eles não tinham como conseguir isso. E não tinham como pedir, Denis, me dê aí uma amostra do seu DNA que eu quero ver se é compatível com o BTK. Eles não podiam fazer isso. E aí eles tiveram uma grande ideia. Porque a filha de Denis fazia a universidade em outro estado. E aí eles conseguiram, porque essa menina fez vários exames e fez consultas médicas na universidade. E eles tinham lá o mesmo padrão. Aliás, ele tinha uma amostra do Papa Nicolau dela, né? Do que as mulheres fazem. E aí, desse exame do Papa Nicolau. Eles pegaram as células e conseguiram extrair o DNA. E pá! Foi compatível. E é isso. Não tem pra onde fugir. Era o BTK. Eles pegaram a amostra da filha do BTK, né? A filha do Denis. Com a amostra que foram coletadas nas cenas do crime. E bateu, gente. Era o padrão. Era ele. Não tinha como ser outro. E aí eles planejaram tudo. Foram lá, porque o Denis, ele é muito meticuloso na questão de horários. Ele chegava a determinado horário. Era um horário muito pontual pra almoçar. Tinha tudo isso. Ele era muito metódico. Muito metódico com essa questão de horário. Toda essa questão. Ele era muito padronizado. É tanto que depois ele virou um fiscal de prefeitura, né? Ele infernizava muito a vida das pessoas ali na cidade. Porque ele sempre ficava multando as pessoas. Essas coisas. Então, eles vão lá e capturam, né? Tudo, podemos dizer, começa a desmoronar na vida do Denis em fevereiro de 2005. Pra vocês terem noção. Começou lá em 74. 31 anos depois. Em 2005, tudo começa a desmoronar. Porque em 2005, em fevereiro, que o Denis manda o disquete. E aí não tem mais volta, né? Tudo acontece. Captura o Denis. Leva ele pra uma espécie de quartel lá, né? Que eles estavam no QG. E aí eles começam a interrogar o Denis. O Denis meio que começa a despistar ali. Meio que não assumindo a autoria e tal. E aí o chefe começa a botar ele contra a parede, né? Claro, sem violência. Que ele mostra bem interessante isso. Sem violência nenhuma. Ele vai começar a contradizer o Denis. E um belo momento, ele chega e mostra, ó Denis, tá aqui o disquete. A gente identificou você através do disquete. E aí a gente corroborou com o DNA, né? Bom, não tinha pra onde ir. E aí o Denis até diz, não tem como questionar o DNA, né? O que tá aí. E até ele fica meio incrédulo nesse quesito. Mas vocês tinham a amostra, as amostras biológicas faz tanto tempo. Aí o policial tinha, dizendo, uhum, temos essa amostra. E aí não teve outra, né? Ele foi contando cada um dos crimes que ele cometeu. Cada um de forma muito minuciosa. E o interessante disso tudo é que ele meio que se orgulhava do que ele tinha feito. De tanto tempo que ele tinha se escondido, né? Ele era muito midiático. Ele queria atenção. A gente percebe ali nas falas dele a atenção que ele quer. Os holofotes pra ele. E ele conta tudo. Enfim, né? Foi sentenciado. Prisão perpétua. De dez crimes, né? Em torno de cento e setenta e cinco anos de sentença aí. De detenção. Enfim. O resto da vida lá, hoje ele tá preso. E aí tem vários pontos interessantes depois disso, né? Primeiro, o choque da mulher dele ao receber a notícia. Eu fiquei, inclusive, com bastante pena dos familiares dele ao receber essa notícia. Inclusive ela dizendo, não, ele é um pai incrível. Ele é um esposo ótimo. Ele é cristão. Ele é da igreja. Não pode ser esse Dennis. Não pode ser esse homem. Não pode ser. Ele não é o BTK. A mulher dele dizendo, né? Bom, descobriram aí quem era, né? E aí tem outros pontos ao longo dessa... De toda essa narrativa aqui do livro que eu achei bastante interessante. Os danos, gente. Os danos causados por esse homem. Claro, além de ceifar a vida dessas pessoas, né? Que ele fez dessas dez vítimas. As pessoas que sobreviveram, os filhos dessas vítimas, inclusive o filho do Otero, né? O que foi o primeiro lá, o primeiro caso. E aquilo abalou tanto o psicológico dele, porque ele foi um dos que primeiro... O filho dele foi um dos Oteros. Foi um primeiro que chegou ali na cena e viu toda a família daquele jeito. Mexeu muito com o psicológico dele, porque ele era um menino brilhante na escola. E ao chegar e se deparar com isso, bagunçou a vida dele. Ele largou a escola. Teve problemas com... Com... Com drogas. Teve problemas também com violência. Enfim, hoje ele tá preso por isso, né? E ele deteste o BTK. Então foi por isso... A gente vê aqui, não só o caso desse menino, mas outros casos aqui de familiares, né? Dos sobreviventes dessas vítimas, né? Gente, dos sobreviventes, né? Dos familiares dessas vítimas. Foi algo devastador. A gente vê esse lado, mas a gente vê também o outro lado. Inclusive esse livro mostra um pouco desse outro lado. E o quanto foi danoso pra essas pessoas, né? Principalmente pras crianças ali que cresceram traumatizadas. E a gente fica pensando, caramba, que monstro. Ele meio que bagunçou bastante a cabeça das pessoas ali. Um outro ponto bem interessante é... Gente, eu fico me perguntando. Como é que pode, né? Depois que ele foi capturado, julgado, ali preso, apareceu fã-clube, né? Tinha gente fã do BTK, mandava cartas. E o BTK gostava disso, né? Aconteceu isso também com o Teddy Buddy, né? Eu recentemente vi um documentário da Netflix sobre o Teddy Buddy. E ele tinha admiradoras. Inclusive um ali, meio que embarcou um romance com ele. Gente, é meio que... É meio bizarro, né? Essa admiração que essas pessoas têm com essas pessoas. E aí tem um ponto aqui bem interessante no final, que eu até quero ler pra vocês. Que eu achei bem bacana nesse livro. Eu adorei esse livro. Muito bem escrito. Uma das melhores leituras que eu li esse ano. Sobre crimes reais. E aí diz aqui, ó. Eu achei bem interessante essa parte final. É que aí a gente vai se questionar, né? Diz assim, restou aos vivos ponderarem duas questões. Por que Dennis Reed cometeu aqueles crimes? E por que foram necessários 31 anos para capturá-lo? A gente tem esse questionamento. Qual o motivo, né? E eu vou ler pra vocês o que o autor colocou aqui. Os autores, né? Que são vários. Os detetives que pesquisaram os registros e entrevistaram sua família e amigos não encontraram nenhum lar desfeito em seu passado. Nenhuma evidência de abuso na infância, nenhuma das explicações clichês para comportamento anormal. Que geralmente, ah, uma família alcoólatra ou envolvido com alguma outra coisa bem estranha. Mas não, não tinha nada normal. Era a família perfeita. O fato é que alguns seres humanos matam sem nenhum motivo. E muitas pessoas de lares desfeitos, monoparentais e com familiares alcoólatras acabam bem, né? É muito relativo isso. A coisa mais perturbadora que os amigos de infância contaram para o jornal Eagle, né? Sobre a juventude de Raid, foi que ele não tinha nenhum senso de humor. Nenhum deles sabia sobre sua vida interior e sobre os hobbies secretos, como esse bandagem, né? É, secretos que começará a cultivar quando jovem. O próprio Raid, conversando francamente com os detetives durante o interrogatório que durou 33 horas, disse que nada em sua família ou em seu passado o transformou no que era. Alegou que a explicação que fabricará a de que haveria um demônio dentro dele. Um monstro que o controlava, o fator X, né? O fator X, como às vezes o chamava, era a única que fazia sentido. Como entender um homem que faz muitos amigos, mas estrangula pessoas? Que criou dois filhos com muito amor, mas também se for algumas crianças. É interessante, gente, é interessante todo esse, 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 essa história, né? Uma história muito enigmática. E como eu disse a vocês, foi um dos cereais mais bem sucedidos no quesito de escapismo mesmo, de escapar da polícia de forma assim ilesa até esse momento, né? Foram 31 anos para capturar esse homem. Um homem que não dava nenhuma pista, vivia de forma bem tranquila ali, sem nenhuma suspeita. Um homem que tinha a sua família tradicional, né? Um homem que era cristão, um homem cheio do seu, da sua, daquela questão, né? Da família tradicional, bem perfeita, sem um problema, enfim, né? Essa é a história do BTK, uma história que muito me impressionou. Eu devorei esse livro, várias marcaçõezinhas. É um baita livro, gente. Eu recomendo demais se você gosta desses crimes reais. É muito bem feito, né? Eu gostei demais da forma como os autores construíram esse livro, né? De sua forma cronológica. É todo aquele ar meio thriller, né? Um ar thriller, um ar de mistério. E a cada capítulo ele vai puxando o outro. E você querendo saber quem é e que momento vai capturar esse homem. É uma baita história. Isso, gente. BTK, A Máscara da Maldade. BTK, Denis Lin Raid. O livro muito bem feito. Recomendo demais. É isso. Se você gostou, dá o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho aí para as próximas notificações. Vêm vídeos muito interessantes sobre esse gênero não ficção, né? Essa casa aqui foi os crimes reais. Escreve aqui embaixo se você já leu esse livro ou livro de algum outro serial. É isso. Essa foi a história enigmática, misteriosa e conturbada e cinematográfica, né? De BTK. A Máscara da Maldade. Até mais, gente. Tchau.